Eu me perdi na madrugada, se tu me diz o que aconteceu Eu me perdi na madrugada, sei que muita gente se perdeu Eu me perdi na madrugada, mas ainda é de mim confia Eu me perdi na madrugada, pra não padecer na esquina Aquela festa tava tipo Mad Max, rolando fuxi niques Dois talões de cheque, uns mano meio flique Minas de pileque, segurança só pra variar Deu xilique, confiscou o beck dos moleque Esgarçou a gola da camisa, o pico agiu de forma imprecisa Bateu com o cotovelo no meu drink, conseguiu levar pra longe a minha prisa Eu me perdi na madrugada, se tu me diz o que aconteceu Eu me perdi na madrugada, sei que muita gente se perdeu Eu me perdi na madrugada, mas ainda é de mim confia Eu me perdi na madrugada, pra não padecer na escuridão Eu me perdi outra beija e um licor de cereja Eu me perdi na madrugada, pra não padecer na escuridão Logo aquelas duas sumiram, abandonado eu fui quando essas duas se uniram Só pude perceber quando fui falar com o garçom Bateram minha carteira quando em mim se roçavam No tchaca, na butchaca, rali rola das checa Essas minas são punk, são levadas da breca Mas sempre fui ligeiro e ninguém me marreta Guardei o meu graúdo numa parte secreta E aí chefe, quanto deu a conta? Certo, tá aí, já vê minha saída também por favor A noite já deu, valeu irmão A noite já deu, valeu irmão